A barca no Flamengo há muito tempo já tem sido construída ou desconstruída, isso depende muito do ponto de vista que você quiser colocar. A verdade é que a derrota na semifinal do Mundial para o Alvilau desbranchou novamente essa vontade da diretoria em desfazer de alguns jogadores. E na maioria, os nomes são os mesmos, porém agora serão seis nomes. Isso mesmo, a cúpula do Flamengo se reuniu lá mesmo no Marrocos, primeiro assunto, para discutir a permanência do técnico Vitor Pereira. O técnico Vitor Pereira sai, o técnico Vitor Pereira não sai e foi determinado. O Martial foi batido que até a final da Recopa o técnico Vitor Pereira será mantido. Isso mesmo, mesmo que o Flamengo não ganhe o terceiro lugar sábado, de um e meio contra o Alvalho, o técnico será mantido. Agora, em caso de derrota na final da Recopa, para, meu amigo, o independente Del Valle, daí sim, provavelmente, o treinador será demitido. A diretoria não vai nem esperar os três clássicos. Flamengo, contra Vasco, contra Botafogo e contra Fluminense. Esses clássicos são no meio da final, juntamente com o Del Valle. É, meu amigo, a vida do Vitor Pereira passa pela vitória da Recopa. E com isso, seis nomes que a diretoria do Flamengo colocou em pauta à venda são o goleiro Hugo Souza, que muitos acham que ele é um menino, mas nem tanto. Já está com 24 anos. O seu contrato é com o Flamengo até 31 de dezembro de 2025, e ele está avaliado em 3 milhões de euros. Outro é o Gabriel Noga, que se machucou. Tem 21 anos, o contrato até dezembro de 2024, avaliado em 2 milhões de euros. Porém, como o jogador se machucou, atrasou um pouco a saída, mas o técnico Vitor Pereira colocou o nome do jogador também na barca. Outro é Vidal, 35 anos, o maior salário do Flamengo. A diretoria perdeu a paciência com o Vidal, porque o jogador não veio jogando bem. Pelas declarações, o jogador outro dia falou que queria ir para o Colo-Colo. Ele tem contrato com o Flamengo somente até o fim desse ano. Ele está avaliado em 1 milhão e meio de euros. Só que na multa está escrito que se o Flamengo mandar ele embora, o Mecão é obrigado a pagar o salário dele até o fim do contrato. Só que daí, a única chance que o Vidal sair será em comum acordo. Se chegar a uma proposta e o jogador mesmo quiser sair. Outro nome é do Marinho. Esse é torcido do Flamengo, a diretoria. Todo mundo já não aguenta mais. Eu não aguento o Marinho. Eu confesso a dizer como que um jogador desse vira profissional. A verdade que virou. A verdade que ele ganhou no Flamengo entre 750 mil a 1 milhão, juntando bonificações. Pois é, o Marinho ganha aí 1 milhão por mês no Flamengo. O Cruzeiro fez propostas. Mas como o jogador vai deixar o Rio de Janeiro? Como o jogador vai deixar o Flamengo para ir lá para o Cruzeiro que acabou de subir? Será que ele ganha no Flamengo essa fortuna? A esperança agora é que o São Paulo também fez uma proposta. E ofereceu 450 mil de salário. Será que o Marinho vai aceitar? Tudo que a diretoria do Flamengo é que ele aceita. Torça que ele aceita. O contrato dele vai até também 31 desse ano. De dezembro ele está avaliado em 1,8 milhões de euros. Pablo. 31 anos. Zagueiro. Contrato até 2025. Esse, a decepção é muito grande. Ele está avaliado em 3,5 milhões de euros. E a torcida do Flamengo também não entende. Assim como a diretoria não entende como um jogador desse ainda não vingou. Eu falo com você. Não tem como cobrar do Pablo. Você não teve uma sequência. O Pablo não fez 6, 7 jogos seguidos para a gente falar. As vezes que ele entrou, ele não foi aquilo tudo. Mas também não foi um desastre. Então, eu sim manteria o Pablo. De todos esses, até o momento, o Pablo. E o outro que a diretoria também colocou na mesa é Everton Cebolinha. 26 anos. Contrato com o Flamengo até julho de 2026. Avaliado em 12 milhões de euros. Esse, já estamos torcendo que o John Teston oferece 16 milhões. Falaram lá no Botafogo que ele ofereceria o mesmo que o Flamengo pagou. 16 milhões. O Flamengo pagou 13,5. Porém, com algumas bonificações, chegará a 16 milhões. Ele já está valendo 12 para o Transfermark. O Teston vem logo com os 16. O problema é que a diretoria do Flamengo bateu o martelo também. Que não vai vender nenhum desses. No caso do Pablo, do Hugo Souza e do Cebolinha para a Clube Brasileiro. Pois é, meus amigos. A barca foi montada e esses são os jogadores. Fala, meus amigos, minhas amigas. Canal Flamundi chegando na área com todas as informações. Domingão, já vai se inscrevendo no canal. Já vai deixando o teu like porque eu não vou chegar. Eu já cheguei como? Chegue. Lotado. Papo sábio. Transbordando assim, ó. De informação do nosso Megão. E se é informação, bate 10 aqui do Megão. Bora continuar falando. Se inscreva no canal, hein? Dá essa força para a gente. Vamos falar dessas coisas. Jorge Jesus, você curta e grosso, gente. Toda vez que o Flamengo pede, acontece alguma coisa. Jorge Jesus, Flamengo. Jorge Jesus, Flamengo. Gente, Jorge Jesus não vai vir para o Flamengo. Se eu queria, é claro que eu queria. Mas ele não vai vir para o Flamengo associar o Jorge Jesus ao Flamengo. Porque ele já comunicou à diretoria do Fenerbahçe que meio do ano terminou o contrato dele. Ele não quer renovar. É sempre assim. Ele só faz contrato de um ano. Cara, mas ele não vem para o Flamengo não porque eu não queira. Não porque você não queira o Marcos Braz ou até o Bruno Espírito. Porque o Rodolfo Landim perdeu a paciência com ele. A única chance dele vir para o Flamengo seria se o Vitor Pereira fosse um desastre. O Flamengo estivesse horrível. Assim como estava no momento do Paulo Souza. E ele estivesse livre no mercado. Daí sim. Agora, fora isso, a direita do Flamengo vai tentar um, dois, dez, vinte. Mas o Landim não vai dar o braço a torcer e não vai contratar o treinador. Então, essa Jorge Jesus para o Flamengo não tem. Deixa o Jorge Jesus para lá também. Vamos desejar sorte para ele. Para mandar de assunto, vou falar aqui agora da final da Supercopa. Isso porque o Flamengo está fazendo um acordo com o Independiente Del Valle para que quando o seu jogo de volta, o primeiro jogo da final, lá no Equador, dia 21, jogo de volta no Maracanã, o Flamengo quer o quê? Quer dar uma compensação financeira ao Independiente Del Valle para que o Flamengo cumpra tons 100% no Maracanã. Ou seja, a parte que seria destinada para os torcedores do Del Valle com certeza vai ficar aquele buraco lá, vai ficar aquele espaço com a torcida deles. Não vão vir. Nem se eles golearem lá, bater boca, não vão vir. Então, o Flamengo quer pagar uma compensação financeira. E aqueles torcedores que vierem, o Flamengo vai armar um camarote para eles, algum espaço para eles. Com isso, será 100% o Marro Brunet. Eu super apoio, eu super concordo, meu amigo. Show de bola essa notícia. Eu gostei demais. Só para o Flamengo não jogar a final de terceiro lugar, na verdade, a disputa de terceiro lugar, a torcida do Flamengo levantou a hashtag. Hashtag não vamos disputar o terceiro lugar. Sim, temos que disputar. É honroso, é antiético não fazer isso. Dá para o O, só por causa de terceiro lugar? Não, não, não. Isso é time de coisa pequena. Vamos enfrentar o Al-Ali. Não será fácil, mas vamos vencer o Al-Ali. Vamos mostrar para a FIFA, para o Al-Lau, para o Real Madrid, para o juiz, para todos que roubaram o Flamengo, que nós somos maiores do que isso. Que eles podem fazer o que quiser, mas dentro de campo, isso aqui é Flamengo. Além das sanções da Bíblia, que seriam pesadas, meus amigos. E para encerrar, vou falar do Mengão aí, que está na final da Supercopa e aguarda o vencedor de Corinthians ou Internacional. O Flamengo ontem venceu de virada, meu amigo, o time lá de Brasília, com um gol da Duda e dois da Solid Jams. Com isso, o Mengão está na final da Supercopa Feminina. Meus amigos, minhas amigas, é isso. O canal Flamengo deseja para você e para sua família tudo de bom. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu lar. Um beijo no seu coração. Fica com Deus, se inscreva no canal, deixa teu like, compartilha esse vídeo e não se esqueça do principal. Mengão é show, mas Deus é mais.